O Serviço Social do Comércio, SESC, é uma instituição brasileira privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com atuação em todo o âmbito nacional, voltada prioritariamente para o bem-estar social dos seus empregados e familiares, porém, aberto à comunidade em geral, atua nas áreas da educação, saúde, lazer, cultura e assistência, igualmente para o SESC do Distrito Federal. Olá, eu sou Cláudio Macedo Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos, O objetivo deste vídeo é informar sobre todas as comunicações e notícias de concursos públicos para o SESC do Distrito Federal Brasília, em qualquer tempo e para quaisquer cargos, destacando suas novidades e eventos e oferecendo materiais gratuitos, sempre que disponíveis nos links abaixo do vídeo no YouTube, na descrição. E olha, você pode começar a estudar já, também na descrição tem o link do grupo de material de apoio gratuito, onde você vai poder acessar provas anteriores e ou similares, que ajudarão na sua preparação a partir de já. E se precisar, os melhores cursos e apostilas mais atualizados, nós também indicamos, recomendamos aqui embaixo nos links. Concurseiro é concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação. Fui!